Colou, pronto, aí tá vendo? O que acontece pessoal? A partir de quando é esse momento Você pega o seu cibite, já vem aqui ó, dá tantos dias no solto Por que? A raiva que eu já fico ó, só pelo sol ter encostado na gala dele um pouquinho A raiva que ele tá, tá vendo? Tá vendo aí? Pega as dicas pessoal, as melhores dicas pra folgar o cibite é com a gente Aqui tem experiência, cola quando é que é sucesso Só sabe minha rapaziada do canal, o cibite é do R&M, tô com vocês família, rapaziada O negócio é o seguinte, o vídeo de hoje é aquele manejo zombeiro pra vocês rapaziada Tô dando uma olhadinha aqui pra ver se acho o quanto melhor pro cibite ser, tranquilo Já tô aqui no meio de manejo já e comecei a gravar a introdução já no meio do manejo, tranquilo rapaziada O negócio é o seguinte família ó, já vai se inscrever no canal, já vai deixando seu like Esse vídeo aqui ajuda muita gente que tá com dificuldade pra folgar o passarinho em campeada Pessoas que tá tendo problema com o seu passeio na campeada deixando correr Pessoas que não tá tendo habilidades né, a verdade é essa né, ter o jeito, o manejinho né Pra poder folgar seu passarinho e manusear ele da forma correta, tranquilo Porque como eu sempre falo, cada passarinho é o caso, beleza Mas em termos de campeada a maioria é o mesmo manejo, beleza pessoal Então fica atento com as dicas desse vídeo de hoje Se não for inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like Ative as notificações rapaziada, a gente tá com o chá do Bruno que sai pra dar uma campeada Até agora não brigou, beleza, mas tá louco pra brigar Graças a Deus, se Deus quiser permitir domingo, nós vamos brincar bem muito lá na campeada Lá no torneio de campeada, pessoal, esse é show de bola E é isso rapaziada, lá na Shopee, tranquilo ó, tem tudo pra vocês lá Gaiola, acessório, ração do canal, cordinha pra foguinha, muitas coisas Então tudo isso aqui no link, aqui na descrição aqui embaixo Na descrição aqui tem tudo aqui Link do nosso Instagram, o link da nossa ração Que é a nossa lojinha da Shopee né Tem um link também do nosso Instagram da ração E por aí vai pessoal, beleza Deixa eu agradeço carinho em cada um de vocês, beleza família Vai ter mais 70 mil seguidores no Instagram Isso é muita coisa pessoal, 70 mil seguidores no Instagram Sobre esse bit, beleza Então, tô muito feliz pessoal, sou grato a cada um de vocês Beleza rapaziada E esse mês, vou tá tentando liberar pra vocês lá Família, frete grátis ou desconto Depende da localização, beleza rapaziada Como assim Aguinaldo? Frete grátis pra alguns lugares dá E outros lugares não dá frete grátis porque é muito longe Então o que acontece, eles ganham desconto na compra Beleza pessoal, então vou aqui dar um forajinho com o passarinho aqui Foguei aqui, achar outro canto melhor pra subir Descer pra brigar com ele E segue as dicas aí, beleza rapaziada É minha rapaziadinha Acabei de chegar aqui na campeada, beleza O que é que a gente faz, primeiramente Desencapa um pouco da capa Passar inciarejável, um pouquinho a natureza Sentir a vontade Não deixa o solto pisar logo na gaiola Tranquilo Soltar ali Tem muita gente que ir dar esse vacilo grande Chega, pega o passarinho Criador fraco né Que é o que eu falo pra todo mundo Criador que inexperiente Ele não tem experiência Chega E pendura o passarinho Deixe o passarinho lá Sai Dá as costas do passarinho O passarinho pode apanhar Pode se machucar Não é assim rapaziada Como sempre ensinei a vocês Tudo é observação Cuidado Cada passarinho é um manejo diferente Como sempre falo pra vocês, beleza Eu já aprendi o manejo desse daqui Então faço o manejo dele O videogame já é outro manejo diferente Não trouxe ele porque vim de moto Vim junto com a minha irmã Vim deixar na casa da minha mãe Não tem como eu Trazer outro sibito Beleza pessoal Pronto O passarinho tá na estiga aqui já Pegando até palinho no bico aqui Isso mostra que ele tá À vontade O que é que eu faço? Vim aqui Dou aquela desencapadazinha Legal Gostei com o passarinho Com alguma coisa Ó Ficando o cabeça pra baixo O sol tá bem aqui em cima O passarinho tá doido pra brigar Tá entendendo? Vou tentar uma grabadazinha aqui Pro soltinho aqui Esse é o manejo pessoal Pra deixar esse passarinho doido Na campeada Foguear Beleza Olha o sol tá ali Deixa o meu aqui Vendo aqui O sol tá vando pra lá e pra cá Não deixa brigar Tô preparando uma subida pessoal Pro torneio Beleza Vai pegando as dicas aí Vai pegando as dicas Ele tá doido pra brigar Tá com a palinha no bico e tudo Ó Tá doido 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 Pra dar um fight Tá vendo aqui Deixa eu virar até o bebedor dele aqui O bebedor dele Tá de cabeça pra baixo Pra não derramar no caminho Se não é me molhar tudinho Peraí Pessoal Aqui é tudo aqui no improviso Tá ali solto Olha qual o manejo aqui agora Vem aqui Bota em um lugar Um exemplo pra tá aqui Pronto Isso aqui tudo ao vivo Sem corte pra vocês verem Tudo ao vivo Sem corte Aí Não vai ter nenhum corte Aqui nesse começo de manejo Preste bem atenção Lá vem o sol Tá vendo assim Cheirinho pro lado dele Tá vendo aí A câmera tá mais suja Só vou limpar a câmera Depois que acontecer o manejo Que eu quero mostrar pra vocês O que vai acontecer O solto vai vir na gala dele Beleza Quando o solto vir na gala dele Aqui pisar Ele já tá Dá pra ver com esse bito do mato ali Já tá acostumado a dar uns traquejos E eu não vou deixar brigar Eles vão deixar ele com muita raiva Muita raiva mesmo O solto não lia Entendeu Quando ele pisar por ali Aqui eu atanjo o solto Porque eu vou tá estressando Meu passarinho Ele vai tá pensando Que o solto tá com medo dele Aí eu vou ganhar vontade nisso Beleza rapaziada Ele vai com mais vontade Pra cima do solto Ele vai pensar que o solto Tá com medo dele Tá amedrontado pro lado dele Então esse é o manejo Que eu tô fazendo com o Charles do Bronx Hoje E um dos manejo que eu faço Com a maioria dos meus passarinhos Beleza pessoal Porque tem gente Que só vai chegar no mato E pendura a gaiola E sai de perto Isso é muito errado pessoal Muito errado mesmo Ok rapaziada Tu deixa teu passarinho lá O solto pode machucar o teu Pode pegar no cantão De teu passarinho Ele tá machucado Tá entendendo Às vezes teu passarinho Não tá querendo brigar Você tem que tá observando Como é que tá a situação dele Tá entendendo rapaziada Porque tem muitos passarinhos De galera por aí Que correm nas campeadas Por causa dessas coisas Eu sei chegar aqui E dizer rapaz Pera aí Meu passarinho não tá se pegando Aí vou e tiro Rapaz meu passarinho não tá gostando Vou lá e tiro O solto quer descer aqui Não vou botar no tocante Aqui pra vocês verem Beleza Ele gosta muito Daquele gancho ali Mostrado isso aqui Tudo a vocês Já ouvi sem cortes Sem cortes Pra vocês verem Comigo não é brincadeira Tá aqui Nossa o solto já veio Com mais raiva Olha aí Olha o solto ali Olha o solto ali Olha o capim do ninho Arrebentando tudo Olha o solto ali Já querendo vinho Então é isso pessoal Vocês Às vezes dão muito bobeira Negócio conhecido Então até vocês Explico Termo de campeada É isso rapaziada O passarinho chegou Não deixa brigar muito Deixa a vontade O solto já é cirmado Já por daqui Com o Jair do Bronx Porque o Jair do Bronx Botou furando Uma vez nele aqui Uma vez não Toda vez Vai nos pés dele Só faltava já Vou dar uma pausazinha aqui Pessoal Quando ele começar A querer descer Eu vou continuar o vídeo Beleza Pessoal O Charlie De uma levantada Muito boa Beleza Porque o solto Tá com medo De pisar na gala dele Aí eu vou Pra lá Vou pra cá Vou pra lá Vou pra cá Ele tá louco Aparei no bico ali Cantando a cara do solto Solto bem aqui Beleza Tá doidinho Solto ali Solto bem esses maros Eu vou tentar Enxergar algum galho Aqui Foi se ele desce Olha ali Solto ali É isso pessoal Manejo é isso Pra agora vocês Tem muita gente Que diz que sabe Que isso é aquilo Então eu não passo Manejo certo Pra vocês Rapaziada Manejo é isso Pô Pegou o passarinho Aqui na manha Não forçar demais Na cautela Que tá certo Espera solto esse aí Que a gala Solto abriu o canto Acho que Se estigou Uma pouquinho Mas esse é agora Solto Botei de um galhozinho Aí Deixa eu afastar a manha Aqui Pra se ele vai Mas sim Na qual tempo Sai de deixar de brigar Pessoal Encostou na gaiola Tangeu Encostou na gaiola Tangeu O senhor Deu uma pegada Você tange O senhor Deu uma pegada Você tange Por que O senhor Subi tá ficando Com mais raiva ainda Tá entendendo Primeira campeada Que vocês dão O segredo é Você nem deixar brigar Porque as vezes Você acha bonito Deu passar ali Querem brigar Isso e aquilo Você se empolga Eu sei como é Que é pessoal Eu também tinha Essa vontade grande Mas a primeira campeada Que eu dei com o Charles Eu nem gravei pessoal Porque eu vim aqui Fiquei só nesse manejo Tangendo 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 Preciso levantar Ele voltou pra casa melhor Passou um mês Lá em casa calado Então depois da campeada Que eu fiz esse manejo Ele levantou um pouquinho Na segunda campeada Deixei brigar um pouco E agora hoje Acho que a terceira É a quarta campeada Com ele Então hoje eu dei Que eu vou deixar ele brigar Bastante A vontade mesmo Ele só vai brigar Novamente agora Só na próxima campeada Que eu for Beleza Que vai ser no torneio Tranquilo rapaz Esse é o manejo Que eu faço comigo Passarinho Pessoal Não tenho Nada pra esconder Pra vocês Beleza Eu acho bonito Quando vocês conseguem Deixar os passarinhos Vocês fobosos No manejo também Rapaz Tem que é egoísta Tem que não quer Passar dica pra vocês Mas Comigo não tem Fescura pessoal Comigo vai passar dica Mesmo soltar ali Essas matricas E eu não vai Eu não vai Mas é isso pessoal Hoje é pra me deixar O Charles do Bronco Se brigar à vontade Tranquilo Porque hoje eu quero Aqueles estresses O máximo possível E sempre observando Pessoal Nunca deixe seu passarinho Embora que seu passarinho Seja o melhor Nunca deixe seu passarinho Lá jogado Nunca faça isso Nunca confie Eu tenho por exemplo Pronto Esse bit pronto Que eu tinha Eu deixei ele no mato Lá brigando Brigando Quando eu voltei Um amigo Que ele tinha se machucado Na briga O senhor tinha pegado O pezinho dele Engarrado no Pau da gaiola Aí engatou O pezinho dele Machucou Ficou com o pezinho Levantado lá Peguei um passarinho Encapei Fiquei maior Chateado comigo Mesmo Porque Inresponsabilidade Minha pessoal Deixou um passarinho Brigar lá Adoidado Entendeu Aí família Chega o canto aí Que o solto Fica mais à vontade Aparecer pra brigar Tá aí ó O senhor Acho doidinho Pra dar uma pegada Massa com ele Ele não tá na gaiola O pessoal Tá no arame Sem que ele colar Nos ponteiros O senhor já Dá uma pegada nele Eu vou tanger ele E assim vai ser o manejo Pisou Tangeu Pisou Tangeu Sacou aí Pegou a visão Vem aí Espera ele colar aí Vou achar tudo Pra pegar Ele mesmo Tá no arame Não alcança não Como que vamos Como que vamos Como que vamos Tá aí ó Caramba Da peste Esse bito aqui Eu solto ele aqui Na campeada Pra vocês verem Como é que ele é Doido e solto Esses vôzinhos Assim pessoal Do solto Pra lá e pra cá É a melhor Coisa que existe Pra fogueir Seu passarinho Acolou Pronto Já deu uma botada Nele já Tá vendo Por que Aguinaldo O passarinho Fica louco Eu já expliquei a vocês Pessoal Ele pensa que o passarinho Tá com medo dele Entendeu Assim que o passarinho O do mar Tá se adaptando Na sua gaiola Ele tá Quero ganhar a confiança De pisar na sua gaiola Aí o que tá na sua gaiola Pensa o que Pô Ele tá com medo de mim Ele não tá querendo colar aqui Não Ele tá querendo ir pra cima Não Aí quando ele vai O solto Quando pisa Ele vai de uma vez Tipo Tá com medo Então eu vou logo Assustar logo ele aqui Vou logo apavorar O psicológico dele Sacou aí Colou Pronto Aí tá vendo O que acontece pessoal A partir do que acontece Em um momento Você Leva o seu cibite Já vem aqui Dá tantos dias no solto Por que A raiva que eu já fico Só pelo solto Encostar na gala dele Um pouquinho A raiva que ele tá Tá vendo Tá vendo Pega as dicas pessoal As melhores dicas Pra fogar o seu cibite Com a gente Aqui tem experiência Cola com nó que é sucesso Como vocês podem ver aí O solto acabou de voar Como ele já fica Feliz cantando aí Fogozão É isso pessoal Já pega aqui já Leva pro outro canto Uma voltinha Por aí vai Entendeu Eu vou desbravando aí A mata todinha A floresta Com o passarinho andando Tô rodando o canto todinho Pra saber se o solto Desse pra brigar Mas não Não cola não E aqui é onde a família Deitar Ele não cola Vamos ver Eu vou botar um toque De briga Que vai ser lixo Estiga a mãe Colando os ponteiros Que vai pegar pra vocês Aí pessoal Vai te rolando aí Botei um toquezinho A pegada do Charles Onde é menino Onde é pacujá Rapaz Olha o solto Começou a cantar O solto querendo comer goiabada Ha Ha comer goiabada Foi comer goiabada Botou a cabeça Charles segurou Olha aí Olha a goiabada aí Vem comer goiabada Mas Pensando que Charles Já quer esse bicho e bicho Que deixou de comer Eu com medo dele Olha aí Vem comer goiabada Aí fresca Tem goiabada aqui sim Mano Eu como isso Porque eu não quero Aqui ó Goiabadazinha aí Agora mexendo com medo Do cara mesmo Aí fogo Aí minha rapaziada Essas foram as dicas de hoje Aí pra vocês Beleza família Vim aqui agora No finalzinho Da campeada Trouxe até o chave Pra outro canto Aqui ó Ele tá vendo o sol Chega e tá travado Cheio de ódio Um coração Trouxe pra um canto Aqui beleza família Tô só dando um rolêzinho Com ele aqui Pra ele for guiar Pra domingo Nós botar pra descer Lá no torneio de campeada Beleza pessoal Vai ter um bocado de gente lá Vai ter vários passarinhos bons Então o cara Arramou passarinho disposto Pra ver se ele vai querer Dar o seu potencial Lá nessa linda E bela Campeada Que vai ser um torneio Muito maravilhoso Beleza família Espero que vocês vão lá Represente também Beleza rapaziada Eu não garanto Tirar onda Mas eu garanto Lá no meu passarinho lá Porque fazer pra minha presença E é nosso Tamo junto Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tá ali chato Começou a cantar O solto Foi pra lá cantar Botando um furano Dentro da cantoria Eu solto aí Ele aqui Pra essas adeiras Rapaziada Que os fumos já estão Passando a fogueira Já Já tá levantando Mais a ordem E vamos que vamos Preparar pra domingo Vai botar pra moer